No interior da lixeira de Ulene, pelo menos 500 pessoas vasculham o lixo diariamente para sobreviver. E quando se prepara o encerramento do espaço a céu aberto, aquilo que devia ser motivo de alegria gera angústia a quem depende do lixo para comer. Sem nenhum trâmite legal, sem terem pensado no futuro, isso pode ser um caos. Isso pode ser um caos, isso pode acelerar a prostituição, porque temos muitas senhoras, aqui temos muitas moças, aqui a maior percentagem das pessoas que trabalham aqui são mulheres. Diria por aí que 80% são mulheres do que homens, então isso poderia acelerar o nível da prostituição por questão de sobrevivência. Enquanto os rapazes também, isso poderia acelerar o nível de crimes. Como 80% das pessoas que trabalham aqui são senhoras, crescem uma machamba para as senhoras, as senhoras poderiam trabalhar na machamba. Nós temos jovens aqui, temos muitos jovens aqui, crescem cursos, cursos gratuitos, cursos que poderiam ser carpintaria, cerejaria, os pediam ir à mecânica e que no fim disso atribuíssem kits. Então, encerávamos a lixeira e ficávamos na paz. Não trabalham porque é bom, é por causa da pobreza, para apanhar alguma coisa. E apanha alguma coisa de comer, de vestir, construções. Porque há aqueles empresários que vêm comprar aquele produto e dão monetário. Por isso, a lixeira, de uma parte, é benéfica, mas de uma parte também é por iliciar. Por dia, estima-se que mais de 1.200 toneladas de resíduos sólidos sejam depositadas na lixeira de Ulen, localizada ao longo de uma das principais artérias de Maputo. O atual plano de encerramento, já antes adiado, avançou depois da morte de 16 pessoas na madrugada de 19 de fevereiro de 2018, quando a chuva fez desabar uma parte da lixeira, com a altura de um edifício de três andares, sobre o bairro de Lata, demasiado próximo. Além do risco de haver um novo incidente, as autoridades justificam o encerramento com a necessidade de travar o impacto ambiental. Obrigado.